Fala Youtube Lucas Prato Silva Com mais um vídeo de Motovlog pra vocês Galera Motovlog aqui com a RL Mas hoje vai ser ela Deixa o like O próximo vídeo vai ser com a garupa Beleza? Segundo garupa Mas esse vídeo vai ser só um E galera Se vocês querem mais vídeos Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá.